E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, irmão, esquema de sempre, se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, certo? Se inscreve, deixa o seu like, compartilha o conteúdo aí, dá essa moral pro Negão, sempre lembrando que todas as terças e quintas tem resenha de pai e filho, ontem teve o resenha, então eu peço pra você que dê uma bisoiada lá, certo? O link tá aqui no primeiro comentário. Bom, eu tô me preparando aqui pra gravar a live que eu faço sempre com a minha esposa aqui, certo? Daqui meia hora, duas horas, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, quando dando uma olhada ali pelo Twitter, achei uma parada muito interessante aqui que eu queria dividir com vocês, que é assim, eu sempre falo que, mano, o sistema, outro dia eu tava até conversando isso com uns meninos lá do céu, que é assim, o sistema faz a gente, a gente é criado pra ser pobre, não é bem criado pra ser pobre, a gente é criado pra não ter dinheiro. Tanto que quando a gente tem algum dinheiro, a gente fica meio indeciso do que fazer com esse dinheiro, certo? Então o sistema quer que a gente fique nessa casinha e não saia dessa casinha. E quando um de nós consegue sair dessa casinha, normalmente ou ele faz merda, tá ligado? Ou ele se fode muito antes dele pegar a manha, dele saber o que fazer com esse dinheiro. Tá complicado o que eu tô falando, mas vocês vão entender aqui, ó. Eu tava aqui, aí eu achei esse post aqui do Favelado Investidor, até trouxe ele aqui pra gente conversar outro dia, em que ele fala o seguinte, ó. Olhando os comentários, vejo que é difícil ensinar sobre investimentos no Brasil. Muito se dói pelo cara ter condições de proporcionar um futuro próspero pra sua filha. Ao invés de buscar aprender como ele fez isso, como ele investe, então aplicar na própria vida. Aí essa pessoa aqui compartilhou e colocou aqui, o plano é bem simples. Obviamente ela tava sendo irônica aqui, né? Vamos dar uma olhada no plano do maluco aqui pra gente poder entender, ó. Eu decidi aposentar minha filha antes dela completar 18 anos de idade. E eu vou contar o meu plano completo aqui pra vocês de como eu vou concluir essa missão. A Maria Júlia nasceu no dia 21 de outubro de 2021. E nesse mesmo dia, eu e minha esposa decidimos montar uma carteira de investimentos pra ela. Dessa forma, ao completar 18 anos de idade, a Maju já vai ter todas as suas contas pagas e poderá escolher se quer começar a trabalhar ou não. O plano é bem simples. Vamos investir quinzenalmente 500 reais em uma carteira diversificada em 5 classes. Com uma rentabilidade média de 15% ao ano, no final desse período teremos investido 204 mil reais e teremos um patrimônio acumulado de 833 mil reais, que vai gerar pra nossa filha uma renda mensal de 7 mil reais. Se você gostou desse vídeo e quer conferir mais detalhes desse quadro, já segue, curte esse vídeo e corre no link do meu perfil, que hoje saiu mais um episódio. Quando eu vi esse vídeo, qual foi a primeira coisa que eu pensei? Que investimento fodão é esse que você lucra 15% ao ano? Tá ligado? Mas aí o que eu entendi? O cara deve ser de investimento, deve ser influência de investimento, tá trazendo as pessoas pra poder seguir ele, tal e coisa e coisa e tal, tanto que ele pensa em resolver isso nos 18 anos. A segunda coisa que eu pensei foi, como vai estar a inflação, tá ligado? Pra ir corrigindo, porque a inflação sempre vai existir e ela sempre vai deteriorar, então você tem que estar sempre corrigindo e ele faz uma soma como se, sei lá, ela fizesse 18 anos no final do primeiro ano, tá ligado? Então, mas tipo assim, olha como a minha cabeça pensou, vamos olhar de novo o vídeo. Eu decidi aposentar minha filha antes dela completar 18 anos de idade e eu vou contar o meu plano completo aqui pra vocês de como eu vou concluir essa missão. 18 anos. Maria Júlia nasceu no dia 21 de outubro de 2021 e nesse mesmo dia eu e minha esposa decidimos montar uma carteira de investimentos pra ela. Dessa forma, ao completar 18 anos de idade, a Maju já vai ter todas as suas contas pagas e poderá escolher se quer começar a trabalhar ou não. O plano é bem simples. Ou seja, mil conto por mês, quinzenalmente, 500 conto, mil conto por mês. Eu queria entender porque ele usou o quinzenalmente, não falou logo, vamos investir milão por mês. Eu queria entender qual que é o... Carteira diversificada, significa que tem vários investimentos. Carteira diversificada em cinco classes. Com uma rentabilidade média de 15% ao ano, no final desse período teremos investido 204 mil reais e teremos um patrimônio acumulado de 833 mil reais, que vai gerar pra nossa filha uma renda mensal de 7 mil reais. Se você gostou desse vídeo e quer conferir mais detalhes desse quadro, já segue com... Quando eu era pequeno... Ô, mano, o barulho aí! Caralho! Quando eu era pequeno, era muito comum nos 80... Esse bagulho acabou ali pelos dois mil e pouco. Não sei se acabou, mas eu ouvi muito pouco sobre isso. Mas eu lembro que quando eu era pequeno, era muito comum. Uma criança nascia e o pai ou a mãe... E isso, mano, não era coisa de playboy, não. O pai ou a mãe pobre, eu tô falando. Formava pra ele uma carteira de poupança. Uma carteira de poupança, acho que era assim que falava mesmo, uma carteira de poupança. Por quê? Pra que quando ele estivesse ali perto dos 18, ele pudesse entrar numa faculdade e você, tipo, não se foder tanto pra pagar uma faculdade, tá ligado? E, tipo assim, não era uma coisa do tipo, lógico, todo mundo sabe que a poupança não rende tão bem e tal. E foi numa época também que o dinheiro desvalorizava muito rápido. Então, montar uma poupança era uma coisa muito firmeza. Mesmo que ela não rendesse o tanto que rende hoje. A inflação nessa época tava, mano, estouradaça, tá ligado? Então, tipo, estouradaça mesmo. Hoje você reclama que a inflação tá alta, você não pegou a época antes do real, onde a inflação era alta de verdade, de você comprar um negócio 9 horas da manhã e no mesmo lugar, 5 horas da tarde, ele custar o dobro do preço. Era nesse naipe a inflação, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas já tinham esse costume de guardar o dinheiro no futuro, o filho... Era uma coisa comum. Minha mãe tinha, eu lembro que a mãe da Cleide tinha também. Ou seja, não era uma coisa de playboy, certo? Mas quando você lê os comentários... Vamos ler os comentários agora do... Tipo assim, você pode julgar várias coisas em cima desse vídeo. Certo? Você pode julgar várias coisas. Mas adivinha no que as pessoas se apegaram? Aqui, ó. Vamos ver os comentários do vídeo aqui, ó. Certo? O plano é bem simples. Eu sou rico e deixarei minha filha rica. O plano é bem simples e diversificado. Como eu faço isso, o segredo, a ideia, bababá, bababá. Só tirar um salário mínimo por mês pra ela por durante 8 anos. Fácil demais. Tipo, aposentadoria, blá, 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 blá. A maioria se apegou literalmente nos milão que o cara tá deixando pra ela. Eu não consigo entender esse povo, tá ligado? Não consigo entender esse povo. Eu acho que falta pro brasileiro uma espécie de senso de proporção. Tá ligado? Falta pro brasileiro uma espécie de senso de proporção. Porque assim, milão é o que eu pago hoje na escola do Jamal. Tá ligado? Milão é o que eu pago na escola hoje do Jamal. Se eu tivesse a mãe de fazer investimento, esse tipo de coisa, eu também faria. Mas tipo assim, pelo que eu entendi, o cara vive disso. O cara que não vive disso. Todo pai ou mãe, ele já faz um investimento no seu filho. Seja no caso desse daí que tá guardando, ou seja no meu caso que eu tô, sei lá, dando de tudo pros meus filhos, pra que meus filhos possam ter um futuro melhor. Isso já é um investimento que você tá fazendo no seu filho. E muitas vezes você gasta mais do que esses milão. Tá ligado? Você gasta mais do que esses milão que esse cara tá falando aí. Esses milão, no caso, é o que ele resolveu fazer como aposentadoria. Parece muito mais uma espécie de vou fazer um vídeo que vai me deixar famoso e o pessoal vai vir no meu perfil e eu vou ganhar mais com isso? Parece. Mas tipo assim, a gente tem que ter uma espécie de proporção, beleza. Pra ele é fácil guardar os milão. De repente pra você é difícil, mas você pode gastar cenzão. Eu aposto que a maioria dessas pessoas que tão zoando o cara, podiam separar 200, 300, às vezes até 500. Era só deixar de ir pra balada beber, era só segurar o cinema um pouquinho, era só segurar um monte de coisa que você come, que você nem precisava, tipo o salgadinho, os refrigerantes e tal, você podia ter uma... Só de você ter uma alimentação melhor, num país como o Brasil, você já consegue economizar. Aí eu fico pensando sempre assim, eu falo, mano, se você para pra pensar, é o que os políticos adoram fazer com a gente, é isso. Já parou pra pensar nisso? Os políticos adoram isso. Adoram que você pense, que você não pense, na verdade é isso. Adoram que você não pense, adoram que você leve tudo a ferro e fogo, tá ligado? De 8 ou 80, sempre num exagero, sempre num extremismo, sempre num, ó, o playboy, ele olha lá o que o playboy, só playboy consegue guardar um dinheiro pro seu filho. Ô puta que pariu, só do pai pagar as contas de casa em dia, conseguir botar comida na boca do filho, conseguir sentar uns meia hora pra conversar com o filho, ele já tá investindo pra caramba no filho dele. O filho dele já vai ser melhor do que ele, porque essa é sempre a meta de todos os pais, é que normalmente a gente não acaba não cumprindo essa meta. Os pais conseguem porque os pais passam os valores, mas normalmente são os filhos que acabam ramelando, mas a meta é o filho ser sempre melhor do que o pai, tá ligado? É assim que eu passo com os meus, mano. Tanto que quando um filho meu faz um bagulho que eu acho melhor do que o meu, eu comemoro pra caralho com ele, pra mostrar pra ele que eu achei muito foda ele ser melhor do que eu em alguma coisa, tá ligado? É isso, né mano? Tanta coisa que você podia, sei lá, questionar nesse vídeo, por que não mensalmente, você tá falando assim, quinzenalmente, quais são essas carteiras que você tem, quais são esses investimentos que você tem certeza que vai te render 15% ao ano? 15% ao ano significa milão por mês, em 10 meses ele juntou 10 mil reais, 15% no ano vai dar mil e quinhentos reais, só nesses 10 meses, é que eu não tô a fim de fazer a conta com 12, que aí vai ficar mais complicado pra mim. Ai, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e não se preocupa não, nego, que quando for, você pode até rir do cara agora, mas quando você for pai, tá ligado? Você vai fazer tanto investimento no seu filho, que você vai desejar que você só tivesse que pôr esses milão que esse cara tá colocando. É nóis.